Considerada uma das maiores indústrias do segmento no país, a Erilar fabrica mais de 600 itens em alumínio. Todos os produtos com um design moderno, colorido e funcional para você que quer servir bem e facilitar ainda mais o seu dia a dia. Na Erilar você encontra tudo para sua cozinha residencial ou industrial, produtos que proporcionam facilidade, rapidez e economia na hora do preparo dos alimentos. Erilar, o melhor do alumínio para o seu lar.